O que é isso, meu amor? Cala a peida. Cala a peida? Cala a peida, pode falar. O que você vai fazer, meu amor? Eu posso falar comigo. Você vai trabalhar, meu amor? Está retornando o trabalho em Portugal, moleque. Nossa senhora. Já poderia despedir, mas ainda não despediu. Está feliz, meu amor? Você está retornando ao trabalho? Não, não estou feliz, não. Acho que não é isso, galera. É preguiçoso, velho. Olha, está despedida. Cadê o sol, velho? Cadê o sol? Hoje vai dar solzão, galera. Quando está nebrindo assim, dá solzão. Galera, chega no like. Está começando mais um vídeo. Minha cara está de sono. Minha barba está de grande. Mas é isso. A mulher me acordou agora cedo falando que ia trabalhar, entendeu? E pronto, hoje eu retorno ao trabalho da mulher. Vamos levar lá, né? Vamos ver o que vai dar, né? Você tomou seu remédio? Eu vou tomar. Pois, o remédio está sono. A Natália está tomando um remédio, galera. Quem assistiu o vídeo de ontem, quando nós fomos na praia, ela está tomando um remédio que o médico passou para ela na Ucrânia, só que ele dá muito sono. A bichinha dorme andando, velho. Andando, não. Ela estava andando na beira da praia, assim, dormindo. Roncando e tudo. Estava assim, aqui, ó. Eu parei, olhei e falei, caraca, mano. Que coisa de doido. Sério mesmo. Aí hoje ela não vai trabalhar, quer dizer, não vai tomar remédio, não. Vai tomar só à noite. Ela tem que tomar duas vezes ao dia, mas não dá. É porque não dá mesmo. Ainda mais que o trabalho da Natália é sentado, né, Natália? Galera, já estamos no caminho para levar a mulher no trabalho e a Karina. A Karina vai estar lá atrás, a mamãe está lá atrás. E a Karina, galera, só volta nas aulas, que agora a Karina está na escola pública, né, Natália? E dia 16. Então a Karina ainda tem 10 dias para ficar comigo em casa. Esses dias, porque a escola pública aqui tem a data, ela começa mais tarde. A antiga creche da Karina já está aberta. Eu já olhei, já está aberta. Só que, porque lá é particular, né? Mas pronto. Agora como ela vai na pública, fica esses 10 dias em casa comigo, né? E depois volta para a escadinha, né, Karina? Sua escola nova, né? Está feliz, Karina? Você vai para a escola nova também depois? Eu estou... Ele não gosta de falar que vocês não gostam da minha atriz anunciada. A minha atriz anunciada é aquela fala, é a amiguinha dela da creche, ela sempre fala nessa menina. Mas nós vamos... Não é conhece a mãe dela, tem o número dela um dia. Deixa eu combinar para elas ir no parquinho brincar, sabe? Vamos chegar, moleque! Qual a emoção, moleque, de estar aqui nessas ruas? Não. Está emocionada? Está emocionada? Olha a fábrica aí, galera. A mulher trampa. Olha, Nipoco. Essa mulher é aqui que ela ganha o pão de cada dia. Não é, mulher? Mas é do outro lado, na verdade. Aqui ainda é o armazém do lado. A mãe também já está aí, o carro em vermelho dela. Ela está fazendo a hora, né? Ela está fazendo a hora, né? Ela já chegou a hora. Já chegou para ganhar o pão de cada dia. Estamos chegando na fábrica, galera. Estamos chegando. Está emocionada, mulher? Está aqui a fábrica da mulher. Aí, galera, essa portão aí. É aí que a mulher ganha o pão de cada dia. Mulher, bom trabalho. Se comporta bem, hein? Trabalha bem, né, Karina? Nada de fazer bagunça, não. Senão, nós temos que vir aqui ter reunião com a sua professora. Está bem? Bom trabalho. O que você quer falar, mãe? Se ela não se comportar bem no trabalho, nós vamos vir aqui conversar com a professora dela, né? Coração. Coração, mamãe. Coração. Beijinho. E eu e a Karina também vamos trabalhar. Nós vamos limpar a casa hoje, né, Karina? Vamos, vamos. Não, precisa dar uma limpadinha na casa, galera. Entendeu? Não estava muito suja. Estava mais suja, sabe? Eu vou brincar, bora. O quê? Ah, pega a água, Pedro. Eu vou brincar. Ela vai pegar a água lá atrás. Eu vou brincar. Você vai brincar? Brincar de quê? Brincar assim, gente. Nós vamos brincar, mas depois eu vou ter que dar uma limpadinha na casa, tá vendo? Eu não vou. Tá bom, mulher. Bom trabalho. Quem limpar a casa ou o quê? Nós vamos é curtir. Não conta a mamãe, não, tá? Estou brincando que nós não vamos limpar assim. Isso, eu queria. Estou para... Vou limpar mesmo. Por acaso eu vou. Vou dar uma limpadinha na louça para lavar. Outro é só. Como ainda era... Nós só aproveitamos, sabe? Ontem curtimos, comemos. E, mano, sujamos tudo. E hoje eu vou limpar tudo, lavar a louça. E vamos que é bom. Pegamos em casa. Chandoca. Vou mostrar a vocês, galera, que a casa está suja mesmo. Está suja sim. Olha só. Um monte de janta. Fogão, tem que limpar, tem que lavar essa louça. Olha o quarto da Karina aqui. A mamãe já deu ordem na sala, né? Olha. O que a mamãe falou para você? Arrumar essas roupas na sacola. Essa daqui é a roupa do Gabriel, que veio de viagem, lavou. Botar tudo no Gabriel e na Gabriela. Vestir eles. Arrumar essas aqui não é bagunça, não. Esse saco aqui tem que arrumar roupa. Não sei o que tem aqui, né? Os brinquedos da Ucrânia, não? É, os brinquedos da Ucrânia. Esse aqui é muito top, esse mosaico da Ucrânia. Que Karina ganhou. Mas não espalha já, não. O que a mamãe falou para você? Ela falou antes de casa, hein? Se você espalhar, o papai não vai brigar, não. Só que depois a mamãe vai brigar contigo, tá? Porque assim, se deixar, galera, ela vai espalhando tudo. Aí ela vai falando. Brincar na sala. Pode brincar. Mas trazer um brinquedo, brincar, depois levar para o quarto e trazer outro. Mas não, vai trazendo um, dois, três, quatro. Quando vê, mano, não tem espaço para andar na sala. Oxi. Mas ele está muito cedo ainda. Você vai começar a fazer essas coisas já? Oito horas. Vamos descansar um pouco. Então se você quer passar, lá você vai. O meu pai vai ficar de bom ainda mais um bocadinho. Foi que eu fui dormir tarde, duas horas da manhã. Estava editando vídeos. E eu vou deitar mais um bocadinho ainda. Entendeu? E depois eu vou levantar e vou começar a arrumar as coisas. Galera, o negócio é o seguinte, hein? A Karina está enrolando. Ela ainda não limpou a casa. A mamãe falou para nós limpar. Né? Ela ainda não arrumou as roupas da bebê. E você vai arrumar quando? Chegar em casa agora, vamos arrumar, né? Não. Na verdade, galera, eu fui na... Agora a gente vai no parquinho. No parquinho, né? Procurando um parquinho para ela. Ele está aberto, né? Mas nós vamos ver. Na verdade, galera, eu fui eu e ela. Fomos na escola dela, na escola nova dela agora. E fomos a ver certinho quando começam as aulas e tal. E como a gente estava viajando, a gente estava por fora. Vocês ligaram, eu estava no contato, mas não. As aulas voltam entre dia 14 e dia 17. Ela falou que tem que passar lá porque a escola é na porta. E também fui ver uma coisa lá que eu preenchi sobre alimentação e sobre os horários. Eu ainda tenho que ir em uma outra cidade, em Quiluz, fazer um preenchimento lá do negócio para a gente pedir mais duas horas para ela. Porque o horário da escola é de nove às três. Olha os bombeiros. É de nove às três. Nove às três? É. Nove às três. Nove às três e nove às quatro. Não sei. Depois vai ver o horário. Aí eu quero pedir mais duas horas. Porque às três horas eu pego ela. Como eu trabalho em casa, eu pego ela, entendeu? Mas eu quero levar ela mais cedo. Sete horas da manhã. E para ela entrar mais cedo, eu tenho que pagar essas duas horas. Paga coisa de sete, doze euros. Não é não, filhota? E... O que eu ia falar mesmo? E esse negócio do pagamento, é como se fosse aqui em Portugal. E você falava, acho que é TL. Um negócio assim. É... Oi. Carlos Freitas 88. Ah, é, né? Carlos Freitas 88. Fala, então. Galera, segue o papai no Instagram. Carlos Freitas 88. Fala. Eu quero pagar o papai. Carlos Freitas 88. Carlos Freitas 88. Boa, menina. Aí, né, galera, tem que... Pronto, tem que pagar essas duas horas que ela vai lá. Na verdade, ela fica brincando, né? Entra mais cedo. E por que eu quero fazer isso? Porque eu gosto... Eu quero voltar aí para a academia agora, né? Na parte da manhã. E a academia é perto do trabalho da Natália. E se eu não poderia levar a Karina nove horas da manhã? Só que aí eu ia ter que levar a Natália para o trabalho, depois voltar aqui, levar a Karina para a escola, depois voltar lá para o trabalho da Natália para mim e para a academia. Aí, assim, eu fico andar muito e eu acabo gastando muito. Então, é melhor levar a Karina mais cedo para a creche, leva a Natália para o trabalho, já volto, vou para a academia, entendeu? Depois vem, trabalho, pega elas três horas. Percebeu? É ou não é, filha? Pois é, bebê. Então, agora vamos lá ver se o parquinho está aberto e depois temos que vazar fora, que eu tenho mesmo que limpar a casa. Eu quero limpar a casa, tá suja, entendeu? Tá cheirando mal, como ficou muito tempo fechado, não estava lá, só minha mãe estava indo, sabe? E pronto, aí tem que dar uma limpada e tem que lavar as loíças ainda. As loíças vão lavar, a Natália quebra aí boa tarde. E você também, tá? Vamos lá, vamos aí te quebrar você também, filha. Porque você também está bagunçando lá também no quarto também. Acho que eu não sei, né? Galera, o parque estava fechado para minha alegria. É, vamos mostrar uma corrida. Eu ganho com você, meu irmão. Tô roubou, né? E quem vai entrar primeiro na porta? Quem vai entrar na porta? Eu. A vassoura está ali, galera. Só está faltando a vontade, só. Esse barrigão, sim. Vamos arrumar o almoço para você comer? Primeiro, já é meio dia. Vou arrumar o almoço para você. Olha isso aqui. Eu não fiz nada, velho. Fiz nada porque eu estava agarrado em volta da escola. Eu estava no site ali preenchendo as coisas. E, mano, porque assim, tem as escolas aqui, só que para você pedir comida, a comida vem de fora, entregue para os crianças. Oi. Vou dar play já. Vamos ligar. Vamos dar play. Estou usando aquela pendrive atrás, galera. Estão boas. Estão boas. Quem assistiu os vídeos aí para trás... Calma, menino. Estou acabou. Carina, está quieta? Já vai começar outro. Viu que eu comprei aquela pendrive que transformou a televisão no smartphone, no smart TV, smartphone. Mano, é muito da hora esse pendrive. Eu gostei mesmo. Foi um investimento top. E tem muitos aplicativos. Baixou o aplicativo que pega vários canais, tipo 50 canais ucranianos, para a Natália assistir, canais ucranianos, que ela gosta. Mas para canais brasileiros eu não achei nenhum aplicativo. Não tem, velho. Tem uns lá, mas tem que pagar muito. Eu falei, pô, não vale a pena. Aqui passa Globo e Record. Passa Globo passada, né? A Record passa boa. Mas assim, pronto. É uma coisa também que eu fico muito carrado na televisão. E se tivesse eu queria, né? Como não está indo, também não faz falta. Mas você queria falar mesmo? Ah, documentação, galera. Só se liga. Tem a escola. Não é como no Brasil. Na minha época, pelo menos, né? Eu estudava na escola. Tinha cantina na própria escola. As merendeiras faziam comida e eu comia lá mesmo. Aqui não. Como a Carina vai, eu tenho que pedir o almoço. Tem uma outra empresa, uma terceira, que é ligada à escola, que fazem a comida e entrega. E só que você tem que fazer a ficha lá, a candidatura. Eu fiz isso online ainda, antes de eu viajar. Agora, hoje que eu terminei. Como eu voltei agora, fui ver, foi aprovado. E claro que tem que ser aprovado, né? Porque a menina já está matriculada na escola. E aí eu fui lá conferir se estava certo mesmo. E ver os dias quando voltavam as aulas certas. Só que ainda entre 14 e dia 17. Entendeu? Na escola pública tem essas coisas. Não é... Entendeu? Quando começa. E eles têm a data certa. Aí eu falei, mas vocês avisam? Liga. Ela falou, não, tem que vir cá, pai, que a gente cola na ficha. Mas a menina lá é super gente boa. Tá tudo super bem. Aí depois eu fiquei na dúvida sobre esse horário. Ela falou que eu tenho que ir lá em outro lugar. E pronto. E é só correria, galera. Mas aí eu vou amanhã lá resolver essa parada lá. Em que luz? Hoje não dá tempo. Porque hoje... A luz queimou aqui também. A gente tem que trocar a luz aqui também. Queimou mesmo. Já vou trocar. Já tem luz aqui de reserva. Vai, galera. Eu vou fazer algumas coisas aqui. E a gente já volta com essa casa limpa. Quer ver? Galera. O dia passou. E nós não fizemos muita coisa, né, Karina? Não. Nós ficamos fazendo o quê? Escançando. Escançando. Televisão. Não, mas eu limpei. Lavei a lojinha toda. Olha lá pra vocês verem. Porque a Leia já sujou já. Depois do almoço, eu e a Karina almoçamos. Ela lavou uma lojinha toda. Eu varri a casa, pelo menos. Eu não passei. Foi pano. Mas... Mas nós deitamos pra ver... Pra ver televisão, né, Karina? Pronto. Prestei a televisão. Agora tomando café. Vamos buscar a Natália. E vamos ver, né? A dor não custa. O que? O que você tá prendendo no vestido, Karina? Isso é vestido. Isso não é camisa. Pra você ficar presa na calça. Meu Deus do céu. É isso, galera. Inventa, né? Inventação de moda, né? Tá bem. Então vai assim mesmo. Mas pelo menos resolvi o negócio da escola da Karina, né? Quer dizer, quase resolvi, né? Porque amanhã ainda temos que ir lá, ainda resolver mais alguma coisa ainda. Mas já tá quase tudo resolvido. Eu tô pedindo pra dar uma burra. Mais coisa estranha aí embaixo. Tem um caroço aí embaixo. Vamos, vamos. Vai, vai tomar um café e vamos buscar a mão aí. Galera. Tô no trabalho já da Natália. Tô à espera dela. A Karina dormiu ali atrás. Eu também dormi hoje à tarde. E é ruim demais dormir. Quando eu durmo de tarde, depois eu acordo com uma preguiça, velho. Mas eu dormi porque eu e a Karina tava na sala. Botei um vídeo rodar. Botei uma coisa na televisão, sabe? E acabei que eu dormi. Acordei em fogo. A Karina me acordou. Pra ir buscar a mamãe. E sua cabeça começou a doer, sabe? Ficar em casa. Tô com saudade já da Ucrânia, galera. Na Ucrânia tinha mais coisa pra fazer, velho. Na Ucrânia eu não ficava parado, sabe? Tinha mais coisa pra fazer, hein? Ai, ai. Já tô com vontade de voltar pra lá. Sério, galera. Sério, sério. Se eu conseguisse mesmo... Eu já até brinquei com a Natália. Falei, se eu conseguisse mesmo... Se eu conseguisse tirar um bom dinheiro na internet. Pra viver os dois já da internet, meu. Eu tinha vontade mesmo de ir pra um lugar, sim. Tipo, pra Ucrânia ou pro Brasil. Pro lugar que tenha mais... Sei lá, mas... Aqui, aqui, às vezes eu me sinto muito... Vamos dizer. Eu me sinto muito... Muito rotina, velho. A vida fica muito rotina, sabe? Isso mexe demais. Eu não aguento, não. É bem fora da rotina. Que é bom. Eu também tava de férias, né? Como a gente tava de férias... A gente não sabia o que ia fazer no outro dia. E agora a gente sabe exatamente. Amanhã eu já sei o que eu vou fazer amanhã. Praticamente. Amanhã eu vou acordar. Vou trazer a Natália do trabalho. Vou cuidar da carinha. Depois da tarde eu vou. Depois da manhã a mesma coisa. E isso acaba com a pessoa, velho. Mas com o tempo, quem sabe? Se Deus ajudar e tudo correr bem... A gente sai dessa rotina, entendeu? Viver um dia de cada vez, hein? Sem rotina, mano. Pra isso que eu luto, né? Pra isso que eu tento. Pra isso que eu faço vídeo. Pra isso. Pra conseguir. Mas graças a Deus, galera. Eu tô muito grato. Quero agradecer a todo mundo aí. Que tá se inscrevendo no canal. Todo mundo que... Mano, que tá comentando. Quero agradecer mesmo. Os vídeos da Ucrânia, velho. Foi muito bom. A galera gostou demais da conta. Sabe? E também era uma coisa nova, né? É o que eu falei. Uma coisa nova. E chamou a atenção da galera. A galera gostou demais. Compartilhou. E, meu, eu quero agradecer todo mundo, sabe? Eu não tirei esse tempinho pra agradecer. E dizer a vocês que... Hoje... Hoje é hoje à noite. Hoje é a noite que eu vou gravar o vídeo do... Eu, ela, bebê, responde da Ucrânia. Especial da Ucrânia. Não esqueci esse vídeo. Eu vou gravar esse vídeo. Esse vídeo vai sair, sabe? Eu, ela, bebê, responde da Ucrânia. E vai ser um especial. Tirando a dúvida de todo mundo. Respondendo tudo sobre a Ucrânia. Porque tem muitas perguntas. A galera fez muita pergunta. Entendeu? Ó, quem tá vindo lá? As duas... Trabalhadoras. O que aconteceu aí? Que vocês estão... Que vocês estão reclamando do trabalho? Onde é, Karina? Tá dormindo. É sério? Então, Loura, como é que foi o trabalho? Nossa, não. Primeiro dia. A minha mãe já começou semana passada, né? Como é que foi o primeiro dia de trabalho? Foi bom, não? Foi bom, não foi nada. Foi bom? Sim. Nunca. Trabalho nunca bom. Nunca vai ser. Também é trabalho que vocês já têm promessas de dispensão. Isso não dá mesmo? Galera, a minha mãe e a Natália já têm promessa de ser dispensada da fábrica. Promessa de dispensão. Eu nunca vi isso. Vou pra vocês ver. O patrão, em vez de motivar o funcionário, no início desse ano, o patrão delas chegaram pra elas e falaram, ó, no meio do ano vocês vão se mandar embora. Não, vamos não. Não vai fechar a fábrica ainda. É, vocês vão se mandar embora. Mas isso não é mandar embora, não? Mano, eu nunca vi uma coisa dessa, um patrão fazer isso com os funcionários, ele acaba com a vontade dos funcionários de trabalhar. Ninguém mais tem vontade de trabalhar num lugar assim. Sabendo que vai fechar isso. Não é. Você tem que motivar a equipe. Um patrão tem que chegar, mesmo que ele saber, fala, galera, vamos dar o máximo. Quem sabe a gente não é preciso, né? Ele nem precisava falar isso que ia fechar a fábrica, velho. É complicado. Aí depois ninguém trabalha por vontade, sabe? Nem minha mãe, nem Natália. Mas pronto, ela também não pode pedir conta, porque ela tem tempo de casa, sabe? Se pedir conta também perde tudo. Aí é melhor esperar. É por isso que a Nathália tá animada no trabalho, é assim, né, meu amor? Por que a gata dormiu assim? Ela dormiu, ela dormiu. Ai, ai. Não, mas falando sério, ideal pra fazer as peças, sabe? Fez duas caixas. Só duas? Mas de quantas? Mas era quantas caixas tinha que fazer? Sete. Mas por que fez só duas? Tá muito defeito as coisas. Os aros, os ligadores. Um defeito. Ficar na frente, eu faço nove, eu só fiz oito. Uhum. Tem que tacar o cano, as coisas. A caixa, a caixa, não sei o que tão boa pra fazer hoje, tá? Então vai. Então bora, galera. Estamos em casa, mamãe. A casa tá limpinha, tá vendo? Tá cheirosa. Tá cheirosa, né? E vê lá o quarto, se a Karina arrumou o bagunço dela. Vamos lá. Ah! Arumou, né, Karina? Não, só o nosso socorro inteiro. Sim, mas tá bom. Esse aqui tá um pouquinho mais dançado também, mas já tava, né? Tá ótimo, tá? Mas se todo dia, bocadinho, tá bom. E aí, nós hoje fomos no parquinho, né, Karina? Fomos na escola nova da Karina. Nós fizemos muita coisa. Foi ou não foi? Foi. Mas vai ter que passar no chinês pra comprar aquelas munição pra ir. A NERFIT. Eu ia comprar no mercado, mas no mercado é tão caro. Ali só tem uma loja suja só. Nós almoçamos, e a Karina. Entendeu? E é isso. Então quer dizer que o trabalho foi bom, né, meu irmão? E aí! Oi! Oi! Eu tô puxando. Não tem, filha. Precisa da muniçãozinha, coloca aqui, ó. Depois você apertei em comprar. Você já tá com saudade da Ucrânia, meu irmão? Que trabalho é bom, Carlos. Já tá com saudade da Ucrânia? Hã? Tá com saudade da Ucrânia? Eu já tô com saudade da Ucrânia. Já? Falei que a galera tô com saudade. Tá com saudade aqui. Mano, é muita rotina aqui, véi. Lá não tinha rotina, não é verdade? Sim. Lá não tá... Mas é porque nós távamos de férias também, né? Porque se nós mudar pra lá também e for viver também, nós vamos ter uma rotina. Começa a ter rotina. E lá também nós távamos de férias. Eu não sabia o que nós íamos fazer no outro dia. Mas lá, rotina, né? Rotina é um bocadinho diferente. É, é bem diferente. É, porque tem mais trabalho lá. Lá, você vê, lá eu não ficava parado. Hoje eu dormi, acabei dormindo na cabeça, escordei com a cabeça doendo, sabe? Falei com a galera, cochilei, mas minha cabeça não doeu nem um dia na Ucrânia. Hoje é o primeiro dia de adaptação, minha cabeça doeu. Pensa. Minha cabeça me encheu doendo agora, Tati. Lá na Ucrânia não doeu nem um dia na cabeça. Mas você começou a fazer dieta? Não, hoje eu não fiz dieta. Ah, tá. Por que doeu? Sei lá, doeu a cabeça. Pra você ver o que eu falo. Entendeu? Acho que eu mesmo preciso de mudar. Preciso de ir embora daqui. Eu senti que fez muito bem a Ucrânia pra mim. Mas pronto, tá, meu amor de Deus. Deus sabe de tantas coisas. Exatamente. De repente nós vamos pro Brasil, ou vamos pra Ucrânia, ou vamos pros Estados Unidos, como eu tenho o sonho de ir. Quem sabe. Entendeu, galera? Galera, beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E, meu amor, hoje, quando eles vão, nós vamos lá no lugar agora, né? Nós vamos no lugar aí agora, galera, com a dona Augusta e com uma amiga nossa bem antiga, quando eu e a Nathalia começamos a namorar. Só que eu não sei se vai dar pra mim gravar, né? Mulher, né? Não sei. A Maria, né? Eu conheço mais Maria do que eu. É, eu conheço mais, mas também chegava gravando também. Não sei se ela sabe que eu sou YouTube, porque na época não era, né? Não sei se ela sabe que eu sou YouTube, porque na época não era, né? Não sei se ela sabe. Minha daora! Mas nós vamos lá, galera, e quando nós voltar, nós vamos fazer o Ela Bebê Responde na Ucrânia. Quando nós voltar de lá. Eu falei que o vídeo vai ser pra ver uma hora. Eu escolhi a minha roupa. Eu escolhi a minha roupa. Então é isso, galera. Nós vamos lá e no próximo vídeo vai sair o vídeo lá dessa mulher que nós vamos lá conhecer ela. Se não sair de lá, vai sair o vídeo do Ela Bebê Responde especial Ucrânia. Fechou? Não é não? Fechou. Fechou.